Olá alunos, vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre máquinas térmicas e rendimento ou eficiência dos ciclos. Veja o que eu tenho aí, uma fonte de calor quente, uma fonte quente e uma fonte fria. As temperaturas são dadas e eu tenho uma máquina térmica operando entre elas. Essa máquina térmica vai produzir um trabalho recebendo o calor da fonte quente e dissipando o calor para a fonte fria, que eu chamo de QL. Vamos supor que, nesse caso, o trabalho realizado seja de 2.000 joules e que a eficiência desse ciclo, dessa máquina térmica, seja 0,4. Nesse caso, a pergunta é qual o valor do calor retirado da fonte quente? Isso pode ser calculado por meio dessa equação. Rendimento é igual ao trabalho sobre o calor retirado da fonte quente, que pode também ser escrito, lembrando que o trabalho, por uma questão da primeira lei de termodinâmica, a gente sabe que o trabalho é o calor da fonte quente menos o calor dissipado para a fonte fria. E eu posso colocar essa informação aqui nessa equação, no lugar do trabalho. Com isso, eu também posso escrever essa equação como sendo 1 menos QL sobre QH. QL é o calor da fonte fria e QH é o calor da fonte quente. Bom, nesse caso, vejam que o rendimento foi dado, o trabalho foi dado. Então, nós agora, para isso, a gente pode simplesmente passar para lá o QH e passa o rendimento lá dividindo. Então, fica assim. Então, o calor retirado da fonte quente é de 5.000 joules. Como eu sei que o trabalho é igual a QH menos QL, que é o calor da fonte quente entregue para a frente fria, eu posso descobrir que o QL é igual a 3.000 joules. É isso. Vejam que a gente fez o uso da equação do rendimento de uma máquina térmica. Bom, vamos falar um pouquinho agora da segunda lei termodinâmica. Uma máquina térmica, ela retira calor de uma fonte quente, produz trabalho e rejeita calor para a fonte fria. O Carnot, ele fez, propôs a teoria, explicou que é impossível converter 100% do calor obtido à fonte quente em trabalho. Sempre vai haver, então, uma dissipação de calor aí para a fonte fria. Essa foi a observação do Carnot. Dado a fonte quente ou a fonte fria, você não consegue pegar 100% desse calor e transformar em trabalho. Sempre vai haver dissipação. É que nem no motor do carro. Você faz o motor do carro funcionar, mas sempre vai haver o efeito do aquecimento do motor. O Carnot também propôs uma máquina que funcionaria por quatro processos térmicos. A até B, que é uma transformação isotérmica. De B até C, que é uma transformação adiabática. De C até D, que é uma transformação isotérmica. E D até A, que é uma transformação adiabática. Vejam que TL é a temperatura baixa da fonte fria e TH é a temperatura fonte quente. Vejam que essa linha amarela, essa amarela aqui, é uma isotérmica. Bota a tirar aqui para não ter risco de achar que tem... A isotérmica é só a linha amarela, ok? Esse aí é o famoso ciclo de Carnot, né? E vocês sabem também, já devem saber, que o trabalho... Se eu calculasse a área, né? A área... Dentro desse ciclo, né? Desses quatro processos térmicos, eu teria o trabalho da máquina de Carnot. Bom, o Carnot mostrou ainda o seguinte, ó. Que existe uma relação entre QH e o TH. E o QL e o TL. Ou seja, elas são proporcionais. Se eu dividir, então, o calor obtido da fonte quente com a temperatura da fonte quente, vai ser igual o calor dissipado para a fonte fria sobre a temperatura da fonte fria. Lembrando que ele fez isso observando que, pela condição adiabática dos processos, né? Que vocês viram, e pela condição isotérmica. Com isso, lembra aquela fórmula que a gente tinha anteriormente? Que rendimento, eficiência era igual trabalho sobre o calor da fonte quente? E o trabalho era o calor obtido da fonte quente menos o calor dissipado para a fonte fria? Então, se eu fizer agora essa, colocar aqui, ó, nessa equação, veja que eu tenho a equação dessa forma aqui agora. E aí, ficamos dessa forma aqui, ó. Só que eu sei que o QL sobre o QH é igual a TL sobre o TH. Como eu sei disso, é só rearranjar essa equação aqui de cima. Então, eu vou colocar no lugar agora do QL e o QH, eu vou, nesse lugar aqui, eu vou colocar o TL sobre o TH. Por isso que a equação de Carnot, a eficiência no ciclo de Carnot, sempre vai ser escrita dessa forma. 1 menos TL sobre o TH. Ou seja, não importa mais, não preciso saber do TH, o calor retirado da fonte quente ou o calor dissipado para a fonte fria. Isso não me interessa. Só preciso saber as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. E com isso eu tenho o máximo rendimento. Esse é interessante. O Carnot definiu que o máximo rendimento possível quando a máquina opera entre a fonte quente e a fonte fria. Essa é a equação para calcular o máximo. Significa que nenhuma outra máquina térmica vai ter rendimento superior ao Carnot. Porque nenhuma máquina térmica funciona com ciclos adiabáticos, por exemplo. O que adiabático significa que não perde calor para o meio externo. Então, o Carnot definiu o máximo. Então, é possível a partir disso descobrir o rendimento se uma determinada máquina faz uma máquina térmica impossível ou possível de acontecer. Vou explicar agora. Por exemplo, o inventor disse que criou uma máquina que recebe 10 na quinta calorias, ou 10 na quinta, você sabe que é 100 mil calorias, e fornece 5 vezes 10 na quarta calorias de trabalho. Ou seja, é como se ele recebesse uma fonte quente, uma quantidade de calorias, que é 10 na quinta, e a máquina térmica fornece 5 vezes 10 na quarta calorias de trabalho. A pergunta é, essa máquina existe? É possível a máquina funcionar assim? Bom, para fazer isso, vamos lembrar. O rendimento é trabalho sobre o calor da fonte quente aqui, né? Então, nesse caso, vejo que ele deu as temperaturas. A temperatura da fonte quente é 227 graus Celsius, e da fonte fria, 177 graus Celsius. Nesse caso, vejo aqui, aqui está o trabalho, ele disse que o trabalho é 5 vezes 10 na quarta, e aqui está o QH, que é 10 na quinta. Dá uma máquina, o rendimento de 0,5. Mas vamos observar que o ciclo de Carnot, para essas duas temperaturas, é o seguinte, é dessa forma. Eu conheço o TL e conheço o TH, né? Em Kelvin, isso que é importante, o TL em Kelvin, a temperatura mais baixa em Kelvin, dá quase 150. Enquanto que a temperatura alta em Kelvin dá 500, né? É de 500 por quê? Porque eu pego 277, então 227, mais 273, não é isso? Quando eu faço isso, eu tenho 500, e é o 500 Kelvin aqui, né? Então, na equação do Carnot, olha só o que eu descobri, que fazendo a conta aí, o rendimento máximo que uma máquina pode ter, quando ela atua, a máquina térmica pode ter, quando ela atua entre essas duas fontes de temperatura, TH e TL, né, entre essas duas temperaturas, é de 10%, e eu estava conseguindo aqui 50%, ou seja, essa máquina é impossível. Essa foi a ideia do Carnot. Outro exemplo aqui, ó, imagina uma máquina térmica funcionando, realizando, imagina que a máquina térmica, ela funciona, realizando um ciclo de Carnot. Calculo o rendimento dela, o KL e o KH. Nesse caso, veja que ele foi dado aqui, ó, a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente, né? Então, aqui a fonte quente, TH, e aqui a T da fonte fria. E aí, sabe-se que o trabalho realizado é 100 J, então vamos lá, vamos na equação. Rendimento é igual a 1 sobre TL sobre TH, tem que transformar aí o 27 graus em 300 Kelvin e o 227 em 500 Kelvin. Rendimento deu 0,4 ou 40%, esse é o rendimento da máquina de Carnot aí. Bom, a gente sabe que o rendimento é o trabalho sobre o Q da fonte quente, então a gente pode dizer que o Q da fonte quente, o Q obtido aqui, esse calor aqui, ó, obtido da fonte quente é de 250 J. E o calor da fonte quente menos o Q da fonte quente, então, nesse caso, o Q da fonte quente vai ser de 150 J. Então, aqui eu tenho 250 J, que é o calor obtido da fonte quente, e houve uma perda de 150 J, e foi gerado um trabalho de 100 J. É isso, espero que vocês tenham relembrado e entendido a primeira lei e a segunda lei terminâmica, e até a próxima aula.